Olá, amigos! Aqui é Jim das Selvas, trazendo a segunda parte dessa retrospectiva dos eventos relacionados à campanha no norte da África durante a Segunda Guerra Mundial. No primeiro episódio, visitamos rapidamente os fatos que levaram à precipitação do conflito, com a invasão da Manchúria pelo Japão em 1930, até a declaração de guerra de Benito Mussolini contra as democracias ocidentais em 1940. Nesse episódio, vamos recapitular os eventos do norte da África até a chegada de Rommel e suas duas divisões do Africa Corps na Líbia, em janeiro de 1941, até o fim da Operação Crusader, em dezembro de 1941. Após a declaração de guerra de Mussolini, o cenário no norte da África permaneceu estável até 13 de setembro de 1940, quando seis divisões italianas, sob o comando do general Rodolfo Graziani, invadem o Egito e se estabelece no entorno de Sidi Bahani. As tropas britânicas comandadas pelo general Sir Archibald, Percival Wavel, adora esse nome, sediadas em Mersa Matru, fazem algumas operações ofensivas, até quando? Em 7 de dezembro de 1940, slancha uma grande ofensiva contra as posições italianas. Em uma campanha fulminante, toma Sidi Bahani, em 13 de dezembro. Bárdia, em 6 de janeiro de 1941. Tobruk, 22 de janeiro de 1941. E praticamente destrói as forças italianas remanescentes em 6 de fevereiro, se posicionando na fronteira entre a Sirenaica e a Tripolânia italiana. Neste ponto, sob intervenção de Churchill, parte dessas forças é desviada para a Grécia e a situação se estabiliza. Neste momento, para auxiliar os aliados italianos, Hitler envia o general Erwin Rommel para a Líbia, que começa a receber lentamente unidades de duas divisões, a 5ª Divisão Leve e a 15ª Divisão Panzer, cujo transporte só terminará em fins de maio, devido a problemas de transporte causados por ataques dos aliados aos comboios do eixo. Observando a falta de avanço das forças britânicas, Rommel decide fazer um reconhecimento em força, em direção às posições defensivas do inimigo, avançando praticamente sem oposição, ocupando El Aguila, em 24 de março, e Mersa Brega, em 31 do mesmo mês. Como esse avanço aconteceu de forma tranquila, Rommel, contrariando instruções do alto comando alemão para manter sua posição até fins de maio, resolve prosseguir nesse avanço em 2 de abril, contando com 50 tanques e duas novas divisões italianas. Em 3 de abril, as forças britânicas evacuam Benghazi, que é rapidamente ocupada. Avançando rapidamente, Rommel atinge a fronteira egípcia em 11 de abril, reocupando praticamente toda a Sirenaica, com exceção da cidade de Tobruk, defendida pela 9ª divisão australiana, que resistiu a sucessivos ataques do Africa Corps. Com a extensão de sua linha de suprimento, as tropas de Rommel passam por um terrível problema logístico. Mas mesmo assim resistem a duas tentativas para liberar as tropas sitiadas em Tobruk. A Operação Brevity, efetuada em maio de 1941, e a Operação Battle Axie, em junho do mesmo ano, que não obtiveram sucesso. Estas duas operações estão extremamente bem detalhadas pelo canal do TIC. Seguem os links. Com esta falta de sucesso na região, Churchill substitui o General Wavell pelo comandante em chefe da Índia, General Sir Claude Auschenleck. Após alguns meses preparando o oitavo exército, é lançada a Operação Crusader, também brilhantemente descrito pelo TIC. Segue o link. As forças britânicas, comandadas pelo general Allan Cunningham, contavam com o dobro de blindados que os possuídos por Rommel, sendo que cerca de um terço dos tanques das forças do eixo fossem constituídos pelos tanques italianos pobremente armados. Além disso, os aliados contavam com uma superioridade aérea de quatro para um, sendo que dois terços dos aviões de Rommel eram aviões italianos obsoletos. O plano preparado pelos britânicos não se mostrou muito consistente, sendo que em um dado momento o próprio comandante Cunningham pensou em encerrar a operação, o que ocasionou a sua substituição pelo general Neil Ritchie em 25 de novembro. Eventualmente, após duas semanas de uma difícil luta, a superioridade numérica britânica prevaleceu e Rommel retirou-se para posições próximas à AGW em meados de dezembro. Nesta posição, recebe duas companhias de blindados e algumas baterias de artilharia, com as quais derrota uma ofensiva britânica em 26 de dezembro. Em 21 de janeiro de 1942, Rommel lança uma ofensiva que faz com que as forças da Commonwealth recuassem para a linha entre Gazala e Bir Akein, a oeste de Tobruk. Com isso, encerramos este segundo episódio, nas vésperas da Batalha de Gazala, quando Rommel vai retomar a iniciativa. Esta batalha, ocorrida entre maio e junho de 1942, levou à queda de Tobruk e é retratada no jogo homônimo da Avalon Hill, lançado em 1975, sobre o qual estou desenvolvendo um tutorial. Obrigado por assistirem. Até logo. Namastê. Tchau, tchau.